A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a causa e as circunstâncias do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021, em Piedade de Caratinga. Na manhã desta quarta-feira, foi realizada a coletiva de imprensa sobre este caso. A repórter Gisele Ferreira participou e ela vai contar detalhes pra gente aí desse caso, que até que enfim está encerrado então, né Gisele? Bom dia pra você! Olá Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Pra falar da conclusão deste inquérito, eu vou conversar com o delegado que presidiu toda a investigação, o delegado Ivan Salles de Caratinga. Delegado, bom dia. O que foi que a Polícia Civil concluiu? Bom dia. A Polícia Civil na data de hoje, ela conclui a investigação do caso Marília Mendonça, atribuindo aos pilotos a prática de homicídio culposo, quando não há intenção de praticar o resultado ilícito, né, o crime, mas em razão de uma ausência de um dever de cuidado que eles deveriam ter e não tiveram, deram causa ao resultado. Diante desta conclusão, doutor Ivan, a Polícia sugere o arquivamento do caso? É, nesse caso a gente sugere o arquivamento em razão do óbito dos pilotos. Então o Código Penal, ele determina que havendo a morte do agente do crime, do autor do crime, a punibilidade será extinta, porque não tem sentido. Se eles faleceram, não tem a quem punir e por essa razão a gente sugere o arquivamento. Para a polícia, este acidente poderia ter sido evitado? Sim, todo crime culposo, ele é possível de ser evitado. Por quê? Todo crime culposo era possível de, era, havia previsibilidade, previsibilidade, era possível prever, ter previsibilidade de que o fato poderia acontecer. E como que não aconteceria? Se eles tivessem tido o dever de cuidado que impõe a eles como piloto. Eles tinham informações para isso? Para poder se, se, é, ele teria informações de que, para evitar esse acidente ali? Sim, os pilotos tinham locais para buscar informações sobre como é o pouso, como é a área de pouso na zona de proteção do aeródromo. Duas cartas da aeronáutica, onde que previa lá, onde que eles estão lá descritos, a linha de transmissão e os manuais de procedimento da própria aeronave, do modelo da aeronave que eles voavam. Todos lá, se tivesse sido atentado para essas cartas, para esse manual, certamente o acidente não teria ocorrido. Doutor Ivan, foram dois anos, quase dois anos, por que essa investigação precisou levar esse tempo? Essa é uma investigação que demanda muitos laudos periciais. E para que a Polícia Civil não trouxesse o caso, uma conclusão precipitada, que pudesse amanhã ser alvo de questionamento, A gente preferiu aguardar a conclusão de todos os laudos, fazer uma análise, o inquérito tem mais de duas centenas de páginas, então a gente fazer uma análise bem cuidadosa para, então, encaminhar à justiça. Muito obrigada, doutor Ivan. Nico, a Polícia Civil também apurou sobre se haveria ali algum impacto no meio ambiente por causa da queda da aeronave e concluiu que não houve nenhum problema que poderia prejudicar tanto a água e também o solo e a vegetação do local. Eu e o Rodney, a gente volta com a reportagem completa deste assunto, hoje à noite, no MG Record. Sim, claro, a reportagem completa, logo mais, com o solo, Bernardo, no MG Record. Obrigado, viu, Gisele? É... Hein? Ah, eu falei o solo aqui, hoje é com o Camila, né? Verdade, MG Record, acho que é com o Camila Oriol. É, logo mais a reportagem completa aí. Tamo junto!